Vai pensando que é assim Que se dá uma volta por cima Tu ainda me ama, mas diz que não ama Besta é quem acredita Eita feio que cê tá fazendo Tu não vai me esquecer bebendo Tu vai secar o litro e vai molhar o rosto Sofrendo um copo atrás do outro Me supera, vai ser sufoco Me evita mais, se ilude mais Vai pensando que o meu amor gostoso já ficou pra trás Me evita mais, se ilude mais Vai pensando que a saudade vai te dar um minutinho de paz Não, 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 não vai É o Henry Preitas É pra apaixonar Eita feio que cê tá fazendo Tu não vai me esquecer bebendo Tu vai secar o litro e vai molhar o rosto Sofrendo um copo atrás do outro Me supera, vai ser sufoco Me evita mais, se ilude mais Vai pensando que o meu amor gostoso já ficou pra trás Me evita mais Me evita mais, se ilude mais Vai pensando que a saudade vai te dar um minutinho de paz Não, 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 não vai Mil line music, ultra promoções Isso é refeita